A identificação civil dos brasileiros é realizada por meio da emissão do documento chamado de carteira de identidade, ou RG, que significa registro geral. O objetivo é garantir a individualidade e os direitos básicos de cidadão. O IGP, desde 2005, nós vivemos num processo de evolução tecnológica dentro do IGP. Então, em 2005, nós começamos com a carteira digital. Já teve o processo da implementação da carteira digital. O que nós chamamos de carteira expressa é uma solução que nós implementamos aqui no Rio Grande do Sul, a partir praticamente de janeiro, que nenhum estado tem isso. Nós conseguimos aqui, onde a carteira realmente é impressa, ali na ZEN, onde nós geramos a carteira, ela é gerada em até três horas. Nós temos cases ali de 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos, que nós conseguimos gerar essa carteira. E os postos que estão online na região metropolitana, nós conseguimos entregar em até três dias. São os da região metropolitana, e do interior em até cinco dias. Eu era portadora apenas da identidade militar, então eu tive que fazer a civil também, para fazer o vestibular. E como eu quero cursar direito na URGS, eu fiz a identidade hoje. Estou visitando familiares, moro em São Paulo e sou natural de Porto Alegre. Então, aproveitei para fazer a renovação e utilizando o serviço expresso já, de três horas de espera, para já sair com a identidade renovada quando retornar para São Paulo. Foi super fácil, já andamos pela internet, né? Acho que foi segunda-feira e hoje mesmo já conseguimos o horário para realizar. O hotel já está com o RG dele pronto.